Fala, lendas! Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Arquitetura. E hoje a gente vai bater um papo legal sobre autoridade. Como se tornar uma autoridade na sua profissão, como se tornar uma autoridade na arquitetura. Porque, para mim, é a base para você ter um novo escritório, um escritório bem sucedido, que tenha mais clientes. Então, se você não se tornar uma autoridade, isso não vai acontecer. Mas antes da gente entrar nesse tema, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente. Eu não canso de pedir porque é uma motivação a mais para a gente, tá? Então, se inscreva no canal. Então, lendas! Hoje eu quero que vocês aprendam a construir essa autoridade, né? Você tem que ter um passo aí para você conseguir fazer isso. E isso vai te nortear aí para que você consiga ter aquele escritório que você sonha, aquele escritório que você deseja, agregar mais na vida das pessoas, tá? A primeira coisa que eu tenho para te falar é que apenas você vai conseguir construir essa autoridade, né? É um processo que só vai depender da sua pessoa. E esse processo, ele não vai acontecer do dia para a noite. Ele leva um tempo. Ele vai levar um tempo para se maturar, um tempo para isso se solidificar. Então, eu separei três motivos aí para você se performar melhor, para você ter um escritório virtuoso e para você conseguir atingir esse objetivo lá na frente, tá? O primeiro objetivo que você tem que alcançar aí para você se tornar uma autoridade é você ter resultados, tá? Só uma pessoa de resultados consegue se tornar uma autoridade. Como você faz isso? Entregando bons projetos, entregando boas soluções, entregando bons desenhos de projetos, né? Então, tudo está amarrado. Quando você entrega boas soluções, bons projetos, bons resultados para o seu cliente, né? Provavelmente, ele vai te indicar para uma outra pessoa. Ele vai começar a falar que quem fez a casa dele, quem fez a sua reforma, fez seu edifício, foi aquele arquiteto, foi tal pessoa. Então, se aperfeiçoa e faça as coisas bem feitas, eleve o seu patamar, eleve a sua régua. Coloca a sua régua aí em cima. Então, tente melhorar cada dia, tente melhorar a sua apresentação, melhorar a forma como você apresenta. Eu fiz vídeos sobre como apresentar um projeto para o cliente, como ter um bom poder de persuasão aqui no canal e eu vou deixar aqui na descrição para você ver. Mas tente melhorar a forma como você conversa com o seu cliente, a forma como você apresenta. Porque só assim, só tendo uma boa relação com ele, uma boa apresentação, um bom contato com as pessoas, que você vai conseguir transmitir aquilo melhor, apresentar melhor, mostrar o seu projeto melhor. Então, também, do mesmo jeito que você está melhorando o seu projeto, melhora a sua apresentação, melhora a forma como você está lidando com as pessoas. Então, isso vai ser uma forma de você conseguir ter mais resultados, porque a apresentação também está diretamente ligada ao bom projeto. Então, vai melhorando o seu projeto, vai melhorando a sua apresentação, vai melhorando a sua performance com o seu cliente, vai trabalhando melhor com a equipe do seu escritório, para que você consiga, lá na frente, ter uma autoridade no assunto, ser uma autoridade no assunto, com conhecimento, com aprendizado, entendendo as dinâmicas do mercado, entendendo as necessidades de cada cliente, para que assim você consiga ter soluções inovadoras, projetos melhores, projetos capazes de transformar a sociedade, transformar o planeta. Porque se você não fizer nada diferente do que está sendo feito, você vai ser apenas mais um arquiteto medíocre, um arquiteto mediano, que faz o que está na média. Então, tente buscar em cada projeto, em cada solução que você inventar, coisas melhores do que você está fazendo, do que a sociedade está fazendo, do que está aí na cidade, do que está aí nos ambientes. Se você conseguir fazer isso, você vai estar entregando resultados melhores do que a maioria das pessoas, do que a maioria dos arquitetos. Então, isso vai te dar autoridade, tá? Então, esse é o primeiro passo, entregar resultado, porque só o resultado vai te fazer ser um bom arquiteto, vai te trazer reconhecimento, tá? E o segundo passo aí, muito importante também, é se especializar. Se especializa em alguma coisa, em alguma área da profissão, em um nicho. Eu fiz também um vídeo sobre como se especializar em um nicho aqui no canal, e eu vou deixar aí para você dar uma olhada. Se especializa em um nicho, tenha conhecimento que vá além do que as outras pessoas sabem, porque só esse conhecimento, só entender um pouquinho mais que as outras pessoas sobre determinado tema, vai te dar respostas mais rápidas, tá? Então, você vai ser um especialista em alguma área, alguma coisa que você domina mais que os outros, e isso é muito importante. Então, se especializar, se aprofundar, vai fazer a diferença lá na frente. Eu, por exemplo, fui me especializar em urbanismo, tanto é que eu fui fazer plano diretor, trabalho com monteamentos, porque eu fiz mestrado em urbanismo, e isso me potencializou, me especializou para eu conseguir fazer algo que eu seja mais especialista que outras pessoas, outros arquitetos. Então, tem gente que se especializa em design, gente que se especializa em residências, em cozinhas, em design de quartos, design de imóveis. Existem muitas outras áreas para se especializar, muitos nichos na arquitetura, o mercado é muito amplo. Então, foque no nicho para você ter mais notoriedade, ser mais reconhecido, e é mais fácil de você trazer o seu público, né? E quando você for conversar com uma pessoa sobre esse tema, sobre o tema que está relacionado com o seu nicho, que você estudou mais, naquele nicho que você está mais aprofundado, vai ser mais rápida a conversa, mais dinâmica, e ele vai sentir mais firmeza em você, porque você domina aquele assunto como ninguém, tá? Então, você precisa ser notado como especialista, tá? Isso é muito importante. Depois você abre o seu leque, depois você vai para outras áreas, vai tentando pegar mais coisas, mas o primeiro objetivo seu com relação a isso é ser especialista numa área, para você ter um diferencial. E para fechar, o nosso terceiro objetivo aí, para você se tornar uma autoridade, é o seu comportamento. É a forma como você está trabalhando, a forma como você conversa com o cliente, a sua postura profissional. O seu comportamento ali, numa primeira reunião com o cliente, na hora que você está conquistando o projeto, vai te direcionar aí até para o futuro, da sua relação com ele, da sua relação com a obra, da sua relação com o projeto. Então, você tem que ter uma postura, tá? Eu me lembro uma vez no escritório, que a gente fez uma reunião com o cliente, a gente queria contratar um cálculo estrutural, né? E chamou o engenheiro para fazer uma reunião lá no escritório. E na primeira reunião com o cliente, ele já começou com piadinha, com risadinha, e isso não passou confiança para o nosso cliente, que resolveu mudar de engenheiro. Então, a forma como você se comporta numa reunião, na sua primeira conversa com o cliente, quando você for aprovar um projeto na prefeitura, quando você está numa obra, a forma como você se comporta nos ambientes profissionais, isso vai dizer muito sobre você. E você só vai conseguir ter autoridade, as pessoas que respeitarem, se você tiver postura. Então, se você quer ser um bom arquiteto, se você quer ter um bom escritório, se você quer ter sucesso profissional, seja um líder, por exemplo, ideale seus estagiários, seus arquitetos, seus funcionários, seja uma pessoa receptiva, alegre, seja grata por aquilo que você está fazendo, ame aquilo que você está fazendo, acima de tudo, porque só com amor, só fazendo aquilo que a gente gosta, a gente vai alçar alguns maiores na profissão, e só assim, você vai ser uma autoridade, respeitando as outras pessoas, se respeitando, tendo um bom comportamento, adquirindo resultados, e sendo especialista, se especializando em alguma coisa. Existem mais coisas aí também, que são necessárias para você se tornar uma autoridade, como divulgar o seu trabalho nas mídias sociais, que hoje isso é muito importante, contratar uma boa equipe, que seja engajada, que esteja de acordo com os valores do seu escritório, isso é fundamental. Ter parcerias com outras pessoas, com outros arquitetos, parcerias profissionais, que também vão te alavancar, que vão fazer você ter uma visão maior sobre outros campos, que vai te trazer mais trabalho, então ter parcerias é fundamental. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é, basta uma pessoa certa, para que você chegue onde jamais chegaria sozinho. Então, se você tiver uma pessoa te ajudando ali, uma pessoa que te complemente, isso é fundamental também. Então, são muitos fatores que vão fazer você chegar lá, mas esses três que eu falei são essenciais. As pessoas, a sociedade, os seus clientes, eles precisam admirar aquilo que você faz. Eles têm que contratar você como arquiteto, pelo seu trabalho, pelo aquilo que ele viu de outros lugares, pelo aquilo que ele está vendo, que você está produzindo. Então, ser uma autoridade, vai te ajudar muito nisso. Por quê? Porque você vai ganhar um bom caminho, um bom percurso aí, durante as reuniões, durante a confiança que o seu cliente vai ter, porque ele já vai te contratar por aquilo que você já fez, por aquilo que você já produziu, por aquilo que ele já reconhece que você é bom. E se você é bom no projeto, bom no desenho, bom na arquitetura, você faz coisas novas, coisas diferentes, coisas legais, o caminho vai ser mais fácil para você chegar lá. Então, faça as coisas bem feitas. Seja uma autoridade no assunto, para as pessoas te respeitarem, verem valor daquilo que você está falando. E aí você pode me perguntar, nossa, vai demorar muito tempo, Samuel. Claro que vai demorar muito tempo. Isso é longo prazo, isso demora anos para você conseguir se tornar reconhecido. Talvez leve uma vida até para você se tornar uma autoridade. Olha, os grandes arquitetos aí demoraram anos de profissão para se tornar uma autoridade. Se a gente pegar a Zahadid mesmo, ela perdeu não sei quantos concursos de arquitetura, quantas obras ela fez, até que começaram a anotar o trabalho dela. Aí ela foi lá, ganhou o primeiro, o segundo, e ela se tornou uma das grandes arquitetas do mundo. Talvez os projetos mais arrojados aí, mais complicados de execução, uma arquitetura mais diferenciada, simbosa, tenham sido os projetos dela hoje em dia. Então ela demorou muito tempo para ser reconhecida. Muitas pessoas achavam que o projeto dela não parava em pé, que o projeto dela era muito sonhador. E hoje a gente vê muita coisa materializada. Então ela demorou anos para se tornar uma autoridade, anos para ser reconhecida como um trabalho impecável que ela tem. Infelizmente ela já faleceu, mas ela foi uma das grandes arquitetas do mundo da arquitetura contemporânea aí. Isso foi reconhecida como uma autoridade. Levou anos, mas ela chegou lá. Então construa a sua autoridade, isso vai levar um tempo, é um processo, mas você vai chegar lá. E se esse vídeo te ajudou, encaminhe para mais arquitetos, para mais pessoas aí, beleza? Até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo Café com Arquitetura. Se inscreva no canal. Tchau!